Olá, eu sou o Alex e vou apresentar para você os diferenciais e benefícios dos fogões Itatiaia. Este aqui é o fogão Waves. Sabe o que ele tem de muito bom? É a praticidade que acompanha as melhores receitas em família. Este modelo está disponível nas versões 4, 5 e 6 bocas, nas cores branco e 4 e 5 bocas, nas cores turquesa e grafite. As grades são reforçadas e práticas, facilidade total na hora da limpeza. Os queimadores são robustos, feitos em alumínio, com trempe de ferro esmaltado. Para os modelos de 5 bocas, temos o queimador extra grande, agilizando ainda mais a preparação das receitas. Os manípulos são removíveis, facilitando também a limpeza do seu fogão. O fogão Waves, ele tem acendimento automático. Basta girar o manípulo para a liberação do gás e apertar o botão de acendimento automático. O fogão Waves, ele tem o puxador em alumínio escovado. Muito mais beleza para a cozinha. Além disso, o fogão Waves, ele tem luz no forno, com lâmpada blindada. Facilidade e segurança na hora de acompanhar o preparo das receitas. O forno é autolimpante, ou seja, toda gordura que sai do alimento, que está sendo preparado, é absorvido por esse revestimento poroso, que faz evaporar, deixando assim o seu forno pronto para a próxima receita. Possui pés altos, que além de robusto, facilita muito a limpeza do dia a dia. Além de todos estes benefícios, o fogão Waves, ele é prático e com design diferenciado de todos da categoria. Conheça mais sobre esse e outros produtos em nosso site www.cozinhasetatiaia.com.br e siga a Itatiaia no Facebook para ficar sempre ligado nas novidades. Cozinhas Itatiaia, posso falar para você? Toda casa merece! Tchau!